Isso foi a coisa mais gostosa que eu já comi na minha vida! Obrigado, Sr. Lorde Cérebro. Mas ainda não acabou. Em sua homenagem hoje, preparamos uma apresentação. Uau! Acredita que ninguém nunca fez nenhum teatrinha em minha honra antes, meninas? Bem-vindo, Lorde Cérebro! Tomara que não esteja com tédio Temos dicas para a cidade aproveitar Se gostar, por favor, você pode anotar Número 1, a praia visitar Número 2, no shopping passear Número 487 Este é o fim da nossa canção Bravo, meninas! De novo eu quero! Ah, meninas, vocês arrebentaram! Ah, arrebentou? Ah, meninas, é... Com licença, eu tenho que encontrar um banheiro bem depressinha, tá? Quem diria que elas seriam anfintrias tão incríveis? Até me deram uma cesta de boas-vindas Com brinquedos e granola, tudo dentro O macaco louco quase perdeu a vontade de destruí-las Pois é, agora eu vou invadir o laboratório, plantar a bomba e... Para entrar, por favor, responda a pergunta de segurança Hum, muito bem, pergunta para o macaco Ele sabe a resposta para todas as perguntas Porque ele é um incrível gênio do mal Qual a coisa favorita das meninas superpoderosas? Essa pergunta é fácil A coisa favorita das superpoderosas é... Serem destruídas pelo macaco louco Incorreto Acesso negado Maldições! Mais uma chance antes do bloqueio total O macaco louco tem que achar as respostas Mas como? Ah, senhor Lorde Cérebro, hora da sobremesa Tudo bem, hein? Sim Eu só estava pensando em... Em como eu sinto falta do meu planeta Ah, não fica triste Você pode ficar com a gente Vamos te mostrar as nossas coisas favoritas Coisas favoritas? Ah, eu quero Caramba, eu ganhei Isso foi muito divertido Esse foi de longe o melhor dia de toda a minha vida Foi porque a gente se divertiu em família Tudo fica melhor quando é feito em família É, o sangue é mais grosso que a água Sangue é vida Acho que poderia dizer que a família é a nossa coisa favorita Ai, que demais Ai, peraí O que você disse, hein? A coisa favorita das meninas é a família Você respondeu a pergunta de segurança Tenha um bom dia O dia do Macaco Louco vai ser maravilhindo E agora, quando minha bomba detonar As meninas superpoderosas e a linda casa onde elas acolheram o Lorde Cérebro também vão desaparecer em vórtex de perdição sem fim O macaco venceu O macaco venceu O macaco venceu Lorde Cérebro, vamos sair pra tomar sorvete Uh, é, eu gosto de sorvete O macaco louco vai botar mais tempo Um, é, eu gosto de sorvete 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 Um, é, eu gosto de sorvete